Bem-vindo a Summoner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Tropas liberadas Que bom, por um momento achei que fosse ter trabalho E para no próximo outro que farei suas barras de energia desaparecer Pronto para a batalha Acabarei a minha vez Eu cuidei Pronto para a batalha Pode vir Pode vir Pronto para a batalha Ao ataque Você eliminou um inimigo Presa, eu voltei Oh, ataque Pode vir Oh, ataque O ataque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Surpresa, eu voltei. Eu cuido deles. Surpresa, eu voltei. 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 Agora é a minha vez. Surpresa, eu voltei. Surpresa, eu voltei. Eu cuido deles. Ataque. Pode vir. O aliado foi eliminado. Pode vir. Quem é o próximo? Eu voltei. Eu voltei. Ataque. O inimigo foi eliminado. O ataque. Aqui. Aqui. Eu cuido. Eu cuido. Eu... 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 Eu cuido deles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Surpresa, eu voltei. Ao ataque. Quem é outro lado? Porra de vir. Eu cuido deles. Pronto para a batalha. A arma foi eliminada. Dominando. O aliado foi eliminado. Coloca o inimigo. O inimigo foi eliminado. Ao ataque. Pronto para a batalha. Pronto para a batalha. Pode vir. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Pronto para a batalha. O inimigo foi eliminado. Não ataque. Um aliado foi destruída. Um aliado foi destruído. Um aliado foi destruído. Eu cuido deles. Um aliado foi destruído. Sua equipe destruiu. Um aliado foi destruído. Tchau, tchau. O aliado foi eliminado. Você eliminou o inimigo. Você foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Eu cuido deles. Um aliado foi eliminado. Ao ataque. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Voltei. Pronto para a batalha. Um aliado foi eliminado. Pode vir. Um ataque. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Se inscreva no canal. 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 Pode vir. Eu cuido deles. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pode vir. Se inscreva no canal. 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 Ataque! Pronto para a batalha! Pronto para a batalha! Surpresa! Eu contei! Eu cuido deles! Pelo lado foi do lado! Pelo lado foi do lado! Sua equipe destruiu-me! Não vou andar. Não vou andar. Surpresa. Eu voltei. Pode vir. Pode vir. Eu cuido deles. Surpresa. Eu voltei. Pronto para a batalha. 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 Eu cuido deles. Enfurecido. Surpresa. Eu voltei. Eu peguei. Enfurecido. Mostrabe. Quanto acontece. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.